Eeeeeei, sou o Jujoo! Eu acabei de voltar de um palace, se bem que podia fazer um café pra mim... Tch! Nah... Eu devo estar cansado... Vamos só dormir... Puta merda, Morgana... Bom dia! Oi, todo mundo! Hoje seja o penúltimo episódio de Palace... Como eu disse, eu vou ter que ver como vai ser o andamento desse episódio, mas... Meus cálculos é que hoje seja o penúltimo episódio... Sinceramente... Eu vou ler ao invés de fazer uma... Um lockpick... Porque... Eu tenho livros aqui que eu ainda não li e eu posso... Eeeeee... Eu vou nesse... Ou... Eu vou nesse daqui de pescaria... Quero finalmente poder pescar em persona! É muito legal pescar em persona! Eu finalmente tenho esse livro! Então vamos aproveitar esse tempo livre para ler! Por que não? Será que eu ganhei knowledge com isso? Eu não sei... Acho que não... Mas... Bom... Eu nunca li na escola antes... Eeeeee... Claro que eu só estou falando de persona... Mas... É... Nesse lugar a gente vai poder aumentar a nossa Proifixels... Que... Não tem sido nada tão... Necessário para nós até agora... Eu acho que nenhuma garota pede por Proifixels... Então... Whatever... Eu não ligo para que os caras possam pedir... Eu sei exatamente... Com quem eu preciso me relacionar... Para ter a Proifixels... Talvez... O... O King... Talvez eu... Preciso de Proifixels... Para falar com ele... Faz sentido... Eu não tenho certeza... Vocês vão me responder isso nos comentários... Provavelmente... Enfim! Agora nós podemos pescar... Finalmente! Mas hoje não vai ser o episódio para isso... Eu quero muito ir ao palace... E terminar logo com isso... Vocês mal vêm a hora também... Eu sei disso... A boss fight com o Kumra... É de longe... Uma das melhores de Persona... Na minha opinião... Então... É... Mr. Shono... Não se preocupe... Eu fiquei aqui lendo o tempo inteiro... Ah... Essa foi por pouco... Foi mesmo... Mona... Foi a única coisa que eu traduzi... Durante o tempo todo... Eu... Eu tô querendo falar mais... Do que traduzir... Eu sinto muito gente... Mas... É... Eu... Eu tenho me sentindo um pouco carente... Nos últimos dias... Eu quero poder falar com vocês... Pelo menos... Para vocês me ouvirem... E tudo mais... Então... Tenha um pouquinho de paciência comigo... Por favor... Enfim! Agora que... Falta um dia... Para mudarmos as nossas roupas... Para a estação de outono... Né? Estamos no Japão... É... Outono... Isso... É... Novembro... É... Dezembro... Sei lá... Vocês entenderam? Enfim... Não, calma... Não... Estamos em outubro... Quer dizer... Vamos pra outubro... Mas... Outono... No Japão... Começa em setembro... WTF? Ok... Eu não lembro... Eu sei que eu vou mudar de roupa no próximo dia... E agora sim... Ignorem as roupas... E tudo mais... Eu... Não sei porque eu comecei a falar disso... Eu adoro aquela roupa... Que vamos trocar agora... É a roupa padrão... No caso... Mas enfim... Agora vamos desabilitar esse braço... E... Usar ele como ponte de novo... Segundo a Haru... Ai... Haru... Você é tão competente... Tudo bem... Na verdade... Um dos inscritos tem a foto... Tinha a foto da Haru... Então... Acabou me lembrando dele de vez em quando... Quando eu estou falando mal dela... Eu citou muito... Eu não queria falar isso... Mas... É... Eu não odeio ninguém... Eu juro... Droga... Eu não queria ter que... Enfrentar nenhuma Cheryl agora... Por favor... Vocês tem como passar... Pelo menos uma talvez... A outra eu dou um jeito depois... Mas... Ah... Ok... Ela passou... E agora... Eu só preciso esperar a outra chegar mais perto... Para eu poder atacá-la no ambush... Se eu sair daqui agora... Ela me vê e me pega... E o meu nível de procurado sobe... Eu não quero isso... Enquanto vocês podem apreciar os detalhes desse cubo... Que... Holy shit... Olha só para isso... Que bonito... Enfim... Vamos lá... Vamos apunhalar essa Cheryl... E agora... Olha... Pela companhia... Pelo nosso incrível presidente Okomoran... Eu faço isso com prazer... Faço isso com prazer... What? What the fuck? Eles ainda respeitam ele mesmo... Tendo visto os funcionários entrando em colapso de tanto trabalhar... É controle mental... Eles estão sendo levados a esse estado... Por super adaptação... Super... O quê? É verdade... Sim... Quando uma pessoa constantemente encarou pressão... Eles começam a aceitá-la de braços abertos... Tal truque psicológico está sendo usado aqui... Eu experimentei isso com os meus próprios olhos... Fox... Isso é horrível... Então esses robôs só existem... Porque o papai está explorando seus empregados... Sim... Mas nós devemos tomar cuidado... Eu devido que vamos conseguir falar com eles... Nós provavelmente vamos entrar em batalha quando nos aproximarmos... Eu sugiro que nos preparemos antes... Ok... Você que manda, mas... Não tem como passar pra lá de qualquer jeito então... Provavelmente eu vou ter que mexer nesse sistema hidráulico... Não dá pra passar porque... Não sei se vocês repararam, mas... É... Você não vai me pegar dessa vez Okomoran... Tem um de nós... Mas... Enfim... Ah... Esse sistema hidráulico é daquele azul lá embaixo... Meu Deus... Onde que ele fica? Ah... Ok... Minha noção de mapa não foi tão boa aqui... Mas eu acho que entendi... Nós temos 30 segundos... Pra chegar lá embaixo... Isso... Ah meu Deus do céu... Isso não vai dar tempo... Não é possível... Tem uma Sharon ali que a gente vai ter que despistar... Provavelmente teria... Poupado o trabalho se eu tivesse... Matado ela antes de mais... 30 segundos... Aí vamos nós... 3, 2, 1... Vai! Por favor Sharon... Não me veja... Pelo amor de Deus... Entra em... Isso... Ok... Estamos limpos... Beleza... Tomara que eu não tenha mais nenhuma Sharon no caminho... Creio que não... Temos 18 segundos... Vamos rápido... Se for aqui pra direita então já chegamos... Maravilha... É aqui... É aqui... Beleza... Sobrou mais tempo que eu esperava... Nossa... Eu tava muito medo disso não dar tempo... Eu tenho que enfrentar aquela Sharon... Na hora de voltar... Agora eu só tenho que enfrentar essa aqui... E iremos passar... Mas antes... Uma pequena Cinematic... Pra perder tempo... Enfim... Vem aqui Sharon! Muito bem... Eu peguei um... Tragedy test com... Uma tranca... Que eu tive que usar o lockpick bem ali atrás... Eu só não mostrei porque eu fiquei... Literalmente uns 5 minutos... Vendo os itens novos que eu tinha... E eu não tinha visto ainda quais eram... Então... Pra poupar vocês de perder tempo... Eu quis... Pular essa parte... Mas basicamente naquele Tragedy test... Só tinha uma arma pra Anne... E outros dois itens simples... Enfim... Eu não quis... Tomar muito tempo de vocês... Agora... Eu prometi que eu não falaria mais... Enfim... Que droga... Eu não posso... É... É uma... É um adverbio tão bom pra se usar... Em vídeos quando você tem que comentar em tempo real... Então... Ah... Eu não sei cara... Eu usaria ele... Pra sempre... Eu poderia fazer uma conversa toda só falando... Enfim... Mas... Como eu tenho que manter vocês entretidos... E ficar falando coisas... Interessantes... Eu não sei se eu tenho feito um bom trabalho até agora... Espero que sim... Mas... O que eu tenho feito é mesmo... É comentar sobre as batalhas... E sobre o jogo em si... E já vamos falar sobre essa batalha... Esses dois Grimmick... Elefante Azul... Ciclope... Com uma espada na mão... Tem fraqueza Blast... Pois eles são da propriedade Curse... Então eu tomaria muito cuidado se eu fosse vocês... Pra batalhar contra eles... Porque... É de quem? É de quem? É... Tá legal... Vai... Ela já tá usando a arma que eu dei pra ela... Que eu peguei naquele Trojan S... Nada mal... Valeu... É um bom trabalho... Mas... Você ainda tá longe de ser a best girl... Enfim... Ah... Fuck... Eu usei essa palavra de novo... Eu tomaria muito cuidado... Se eu fosse vocês na hora de lutar contra eles... Porque eles tem o Murom... E... Deathbound... Que dá muito dano ao shit... Eles tá usando... Deathbound agora... Ai... Aguenta firme... O mano só sobreviveu por causa do... Nosso nível de Confidence... Tá legal... E agora que que eu vou fazer... Eu... Eu não posso arriscar uma rama... Porque tem baixa chance... De chance de acertar... Quando eu tiver o Koga... Provavelmente... Eu consigo acertar sempre... Mas... Eu não vou conseguir isso tão cedo... Então... Decarabia seria o que eu iria agora... Porque ele tem muito nível mágico... Ele tem muito dano mágico... Então... Como eu sei que eu não vou conseguir dar insta kill nele... Só vou conseguir dar dano... Acho que o Decarabia vai ter que ser minha opção aqui... Enfim... Os lados de Carabia... Os lados de Lau... Deu a ser estudando nele... Aff... Oh... Quem é a do aranha agora? Makoto... É a melhor de todas... Mostra pra Anne... Quem é a best girl Makoto... Estou em seguida... E graças a você... Makoto... Vamos poder finalizar... O Elefante Azul... Com... Ciclope... Com uma espada na mão... Tá bom... Talvez não agora... Mas... Você vai finalizá-lo... Ou seja... Você está provando mais uma vez... Ser melhor do que a Anne... Muito obrigado Makoto... Vou provar mais uma vez o meu ponto... Justo como eu pensei... Ok... Uff... Foi uma boa batalha... Enfim... Obrigado Makoto em Anne... É... É... Nem tanto... Mas... Ei... Aqueles caras... Não vamos nos preocupar com eles agora... Não podemos chegar lá... Até que paremos essa pressão hidráulica... Ok... Então... Como que eu paro isso Makoto? Me explica... Preciso primeiro parar o Um Braço Azul... Que eu não faço a menor ideia de onde esteja... Mas... Vamos pará-lo né... Ok... Ele está... Em algum lugar dessa fábrica... Certo... Eu creio que seja para trás... Não pode ter outro caminho... Né... É... Ali está ele... Bom... Até agora tem sido fácil seguir nesse Palace... Eu... Eu estou com fome... Eu poderia... Aceitar um hambúrguer da Okumura Foods... Se bem que... Não... Eu vou dar um jeito nessa cheira... Mas... Eu tenho almoçado tão mal nos últimos três dias... Ontem eu apenas comi... Uma caixa... Metade de uma caixa na verdade... De bis e hoje eu comi um hambúrguer... No almoço então... É... Minha alimentação não está nada boa... Eu... Estou começando a... Experimentar uma sensação ruim... De cansaço... Eu não sei se tem a ver com isso... Não é como se eu também não jantasse porcaria... Mas enfim... Eu não sei porque eu estou falando disso... Vamos seguir em frente... Vamos para aquela operação hidráulica... Antes que acaba o tempo... Eu só estou tentando dar clímax na verdade... Porque... A gente tem tempo suficiente para isso... Eu vou até pegar se tem aqui... Ah... Eu não acredito que eu consiga respirar... O suficiente para isso... Mas enfim... Chegamos a esses robôs... E se vai nos levar direto para aqueles empregados perigosos? Mas nós temos que fazer isso... Eu sinto o cheiro do tesouro um pouco atrás deles... Se preparem... É... Você está sentindo esse cheiro do tesouro... Já faz algumas portas Mona... Eu não... Não me surpreenderia se não fosse atrás daquela porta... O próximo... Lugar... Com o tesouro... Mas... Bem... Está na hora de enfrentarmos o nosso próximo obstáculo... Na verdade é muito fácil... Para ser sincero... Mas... Pela companhia... Pelo nosso incrível presidente... É o Komora... Qualquer um que se aproximar será esmagado... Devemos carregar o desejo do nosso presidente... Ok... Ahm... Como quiser eu acho... É... Bom... Essas geras tem fraqueza... A gelo... Então... Eu já vou acabar com a língua de vocês aqui... Vai ser uma batalha fácil... Assim que eu chegar no turno do Joker... Eu não sei porque que eu não... Peguei ele... Logo de primeiro... Eu deveria ter feito isso... Enfim... Eu preciso de mais agilidade... Agora Makoto... Você que é mais rápido do que o Joker... Que vai conseguir dar o primeiro dano... E... Fuck... Essa é a maior dificuldade dessa batalha... Eles não vão nos machucar praticamente... Vai... Vai estar tudo bem... Não se preocupem... Eu só preciso pegar o turno do Joker... Então... Trocar para o Yusuke... Já que eles tem fraqueza de gelo... Eu vou conseguir um hold up... E no... No segundo turno... Ao invés de eu dar o Baron Pass... Ou outro skill... Trocarei para o Yusuke... Então vamos lá... Joker... É com você... Com o Unicorn... Eu tenho uma bufula... No nível 41... Ou seja... Um ótimo dono que eu vou dar para esses caras... Medio com o ataque abaixo... 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 Medio com o ataque baixo... E agora... Como eu disse... Eu iria trocar a Haru... Pelo Yusuke... Mas a Haru não vai ser muito útil nessa batalha... Pelo que eu saiba... Eu não tenho certeza... Eu sei que algum robô tem fraqueza... A Sai... Eu acredito que não sejam eles... Eu acredito que seja só aquele robô verde... Que tem a fraqueza Sai... Então... Vamos ficar com o Yusuke mesmo... Só com o seu... Mabufu... Cara... Tem como você aprender logo... Mabufu... Yusuke... Por favor... Eu imploro isso... Você que é o nosso cara com propriedade de gelo... Você ainda não tem ele... Enfim... Só precisamos sobreviver agora... Oh shit... Eu disse que dano não seria um problema... Mas o Yusuke acabou de tomar... Caramba... Ok... Talvez a situação não esteja mais tão boa quanto eu achava... Vou curar o Mona por precaução... Holy shit... Eles tão dando muito dano mesmo... É... Eu devia esperar isso... Já que estamos jogando no Hard... Então... Eu vou calar minha boca... Quando eu disser agora que não vai ser um grande desafio... Não acreditem em mim... Mas agora sim... Não vai ser um grande desafio... Vamos acabar com eles nesse turno... Se eu acertar todos... A minha agilidade está baixa... Mas... É... Eu errei um... Na verdade eu errei dois... Então... Tenho até mim... Shit... Tudo bem... Não tem problema... Eu acertei mais um... Então eu vou poder dar mais uma bufula... Eu adoro essa mecânica... Cara... Eu errei ele três vezes... É sério... Ele acabou de invocar um que tem fraqueza... A eletricidade... E a Frey... Então... Aliás... Frey não... A... A... A fogo na verdade... Ele só tem fraqueza a fogo... Se eu não me engano... Eu não me lembro agora... Enfim... A Garry... Exatamente... Ele tem fraqueza a Garry e a fogo... Mas nós temos a agilidade abaixada... Então... É claro que... Enfim... Deve ter um jeito nesse daí... Esse daqui é o boss final... Não é possível... O Kumra... Quem é você perto desse robô? Tch... Eu vou ressuscitar o Yusha aqui... Porque assim eu tenho mais chance de acertar em um turno só... Ou pelo menos dar um allot attack... Agora sim... Não tem como a gente errar isso... Já que a gente tá com agilidade normal de novo... E tem alguém só com bufula... Ok... O Swink vai ser prefeito para nós... Por favor acerta Swink! Beleza... Eu falei prefeito... Eu não sei se vocês perceberam... É... Pequena homenagem ao Kumra... Eu acho não... Ah... Enfim... Droga... Eu continuo falando essa maldita palavra... Não sei porque eu tô colocando R no meio de tudo... Caramba... Eu tô falando muito rápido... Eu não deveria falar rápido... É só pra manter o entretenimento pra vocês... Mas... Eu já falei sobre isso em outro episódio... Eu não tenho nenhuma presa... Por mais que pareça... Mas quando eu tô tentando falar rápido... Oh... É... Eu havia me esquecido disso... Nessa batalha você vai encarar 3 waves de robôs amarelos... Então... É... Não é... A batalha é mais convidativa para se pegar... Eles são vários... Então... Temos que fazer a mesma coisa 3 vezes... E cara... Com esses debuffs vai ser um pouquinho mais demorado... Mas nada impossível... Com o Miliarama vamos manter a saúde da nossa equipe... O SP do Joker é algo que me preocupa agora... A gente não vai conseguir prosseguir muito longe... Depois deles... Depois dessa batalha na verdade... Se ainda tiver mais coisa antes do tesouro... Então... Shit... Musiquei... Eu sei que você só tem uma bufa ainda... Eu não consegui uma bufula... Você ainda é um menino pra crescer... Por sorte você não acertou todos... O que significa que podemos... Talvez acertar aquele ali... Ah... Droga... Eu só tinha que ter acertado um deles... Que eu tinha errado... Um dos dois pra poder dar um Battle Pass pro Joker... E ter valido a pena esse segundo turn... Mas tudo bem... Shit... Mona... Eu não... Eu já perdi as contas de quantas vezes você foi salvo... Meu Deus... Não é possível... Você já foi salvo mais centenas de vezes por causa do nosso ranking nos Confidence... Você fica sempre com um de HP e você... Literalmente se tornou imortal agora nesse turno... Enfim... Unicorn... Por favor, acerte... Agora que temos o buff da... Futaba... Tá na mal o dano que demos mais... Agora se você acertar um dos que eu errei... Vai valer a pena isso... Ok... Boa... Consegui um segundo Battle Pass... Vou passar pro Yusuke pra dar mais dano agora... E por favor, Yusuke... Tem que acertar os caras... Deu um a loto de saco pra mim... Fuck... Yusuke... Mas não tem problema... Você conseguiu outro Battle Pass... Eu não posso passar pro Joker de novo... Então... É com você mesmo, Yusuke... Deu um bufula na... Ah... Fuck... Eu poderia ter dado um bufula... Seria menos arriscado... Mas ok... Conseguimos de qualquer jeito... Eu ia saber que o Yusuke ia acertar... Eu não tinha que me preocupar muito com isso... Aí vamos nós... Para a terceira wave de... Ainda não... Temos que derrotar essa daqui... Fuck... Ok... Ah... Eu curo o pessoal... Por causa do Mona... Ah... Vou dar um jeito logo nele... Shit... Ele não morreu... É sério... Ele vai... Meu Deus... Eu deveria ter curado... Só perdi tempo aqui... Tudo bem... Ah... Eu vou usar o Garula nesse aqui... Matar esse daqui... Ah... Com o Yusuke... Eu não quero arriscar dar um dano físico... E acabaram matando ele... Então o Yusuke... Acaba logo com ele de uma vida certa... Por favor... E agora sim... Coloro ataque... Meu Deus... Eu sinto pena... Desse pobre robô nível 1... Ser atacado por 4 pessoas diferentes... Cara... Deve doer... Enfim... Uma dessas pessoas é um gato... Então... Aí vamos nós... Para a terceira wave de robôs... Que eu espero que seja um pouquinho mais tranquilo dessa vez... Por mais que o nosso SP esteja quase no final... Cara... Meu Deus... Gastar 16 SP em uma bufula para essa batalha ainda errar 3 inimigos... Eu não tenho mais SP para usar uma bufula... Putz grima... Yusuke... Vai ter que ser com você... Por favor acerta todos os 3 que eu errei... Eu imploro... A bufula... Vai... Por favor acerta... Eu confio em você... Yusuke... Boa... Não... Eu errei... Eu vou usar um bufula naquele ali... Que tem menos chance de eu errar... Por favor acerta... Beleza... Conseguimos ao lado de ataque... Era só o que eu queria... Era só o que eu precisava... Muito obrigado Yusuke... Por mais que nosso ataque esteja baixo... Já demos um bom... Dano neles... E agora talvez uma Freyla... Seja o suficiente... Por favor... Makoto mostra pra eles... Ah... Se é melhor você tivesse acertado... Eu não vou culpar você... Eles têm diminuído nosso dano... E nossa invasão desde o início da batalha... Então... É... Eu definitivamente não vou estar... Em boas condições... Para continuar... Seguindo nesse palace... Depois dessa batalha... Olha só cara... Não tem nada ajudando neles... Essa resistência me ferra muito... Mas agora o Yusuke vai... Finalizá-los... Graças a fraqueza deles... E acabou... Finalmente... Uma batalha um pouquinho longa... Eu sei... Tentei entreter... Não sei se é o que eu falava... E caramba... O mono pegou nível 40... Será que ele conseguiu alguma coisa boa? Mirou com punch... Maravilha... Tá... Não é a melhor skill que a gente pode querer... Mas... Ela tem mínima chance de... De... Derrubar o cara... Melhor do que o... Lucky point... E o próximo... Vai ser o Windy Boost... Então ele vai ficar muito mais forte... Que diabos... Isso foi muito fácil... Bem... Quando você está sobrecarregado... Sobre lavado cerebral... E forçado a ir contra um inimigo impossível... Espero que ninguém me trate assim... Quando eu me... Tornar um humano de novo... Ei... Vamos... Pessoal... Não fique tão para baixo... Nor... É cara... Esse Palace... Tá cada vez mais tensa... Eu não acredito que eu vou dizer isso... Mas... Eu acho que o Cúmulo tem sido o pior vilão até agora... Ok... Espera... O que? Ah não... Ah... Não é possível... Os empregados estão... Sendo jogados naquele incinerador... Não... Significa que... Todos os robôs desgastados estão sendo transformados em combustível... Significa que o poder que... Energiza essa fábrica é... A vida das pessoas... Nor... Você tá bem... Eu não vou... Hã? Eu não vou... Perdoar o meu pai por isso... Eu não acredito que é assim que ele vê esses empregados... Vamos, pessoal... Nós temos que mudar o seu coração... Não importa o que... Tá certo... Nós estamos com você até o fim, Nor... Isso agora só confirma o que eu acabei de falar... Eu não tenho dúvidas que o Cúmulo é de fato até agora o maior vilão que nós já enfrentamos... Em termos de quão... Desumano esse cara é... Eu tenho que dar um jeito nesse cara não importa o que... O mais rápido possível... Espera... Espera... Significa que vamos ter que sair no espaço... Falando de um jeito mais suave... Eu acredito que Tauça nos levaria esse termínio... Isso não foi nada suave... Eu fiquei bem... Aparentemente vocês vão ficar bem por 30 segundos se ficarem de olhos e bocas fechados... Honestamente... Eu diria que vocês iriam explodir ali fora... Não nos assusta, droga... Calma... Vai ficar tudo bem... Eu sou o protagonista... Eu não posso morrer desse jeito nesse jogo... Mas, meu Deus do céu... Significa que vamos ter que sair no espaço... E essa é a parte mais legal desse Palace... Como eu adoro ela... Finalmente chegamos aqui... Opsirine... Eu não sei o que isso faz... Calma... Não sei nem sequer... Pra quem seria isso... Joker é pra você... Não... Ah não... Pera... Ah... Tá... Ele não é tão útil assim... Enquanto os meus outros... Não... Não tem porquê... Eu acho que esse meu anel... Ele é de longe o melhor de todos... Esse... Com invigorate 3... Mas, enfim... Antes de irmos pro espaço... Eu quero salvar minha vida... Ou o jogo, no caso... Certo... Agora sim é hora de molharmos as calças... Vamos passar por... Esse... Holy shit... Isso é muito legal... Calma... Eu tinha que ter fechado a boca... Droga... Eu podia ter morrido ali... Mas... Eu tinha que arriscar a minha vida... Pra poder comentar pra vocês... Esse é o meu trabalho... Enfim... É assim que vão funcionar os puzzles de agora em diante... Passando por esse elevador... Nós vamos ter uma área enorme... Gigantesca... Com muitos outros puzzles... Pra... Passarmos... Assim... Todos esses com airlocks... Acreditem... Não é tão chato quanto parece... Pelo que eu estou dizendo... É... Na verdade... Muito maneiro... Podemos... Desvendar cada puzzle... E tudo mais... Olha só pra isso... Parece que vamos ter que... Desmover... Do mesmo jeito que movemos antes... Que pensar que acabaríamos voando no espaço... O medo que eu senti vendo aquele banco voador... Já não chega nem aos pés a esse ponto... Não se preocupa... Não se preocupa... Tem muito para ver... Ver... Nossa... Não podia falar... Tinha que fechar os olhos... Hã? Espera um segundo... Temos uma porta alfa ativa... E outra porta alfa inativa... Alguns airlocks estão... Desligados... E outros não... Eu espero que possamos chegar ao nosso objetivo... Com apenas os que estão ligados... Bom... Essa é a primeira área dos airlocks... E... Eu tenho que te dizer... Mona... Nós vamos ter que ativar isso aqui na frente... Para podermos ir para o nosso objetivo... Ali em frente... Naquele ponto de exclamação... Enfim... Hã... Ok... Eu acho que eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5... Eu estou muito animado... Para essa exploração dos airlocks... E os pozos e tudo mais... Então... Eu espero que vocês também... Essa é a última área do Palace até Okumura... E eu vejo vocês lá...